Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar a minha piscina pra vocês, ela é muito grande Mas ela tá assim porque quando a gente vai botando água, ela vai levantando Porque ó, quando a gente faz assim, ela não fica Aí eu vou passar processos lá porque hoje o dia tá muito quente Gente ó, minha mãe já passou na costa, no braço, eu tô muito branca Agora eu vou passar aqui no rosto Né Lu? Gente, tá muito calor, são acho que nove e alguma coisa da manhã Não são nem dez horas ainda e já tá muito, muito sol, né Lu? Tem Ó a piscininha, gente, é bem legal a piscininha dela Lu, mostra pro pessoal seus chapéus, ó Lu, ó gente, Ana Lu tem três chapéus de praia Tem esse aqui, é de gatinho? Acho que é um gatinho Esse daqui tem alça Tem alça não, tem uma cordinha pra poder ir prendendo com esse carro Esse daqui, gente, eu não vou usar Porque aqui ó, tá soltando e aqui também Esse daqui é o mais antiguinho, dona Lu Esse daqui a Ana Lu ganhou quando ela tinha, eu acho que foi dois aninhos Que a titia Ju fez pra ela, né Lu? É E esse aqui a gente comprou quando viajou pra Pernambuco, gente Tem vídeo aqui É Do canal da nossa viagem pra Pernambuco Por isso que ele já tá meio velhinho aqui, ó E esse aqui a vovó deu pra ela recentemente A gente tinha uma fitinha aqui no meio, mas não sei onde foi parar, né Lu? E ela vai ver qual que ela vai colocar Ó como tá ficando a piscina, ó E vamos refrescar Ó, gente, geladinho Só assim pra refrescar, né Lu? Que tá calor demais, gente Tá demais Ó Então é isso, pessoal Vamos continuar enchendo aqui a piscina da Lulu Me falem aí se vocês gostaram da piscina dela, hein, ó Bem legal, né Lu? Beijo Querem um pouquinho? Gente, olha aqui Tá enchendo muito Olha o chapéu Olha qual a água tem Ó, ela escolheu o chapéu azulzinho E tá assim a água Gente, essa piscininha é bem legal, ó Ela não tem aqueles ferrinhos É Sabe? Não tem aqueles ferrinhos E a gente coloca isso aqui por enquanto pra sustentar Porque tem que... Ela vai ficando em pé de acordo com o que você vai enchendo, né Lu? Ó, a vovó que a gente comprou pra Lulu A gente comprou isso aqui na Shopee, gente Foi bem baratinho Agora eu esqueci quanto foi Mas foi menos de 80 reais Acho que foi 80 Vocês estão gostando da minha piscina? Ó como é que tá legal Tá vendo, ó, gente? Assim, ela parece que é pequenininha Mas cabe muita água aqui Agora eu esqueci quantos litros Mas cabe muita água Tá bem E tá bem calor hoje, né Lu? Tá muito, muito quente Até aqui, né Lu? É E acho que eu daqui a pouco vou entrar aqui também, gente Porque tá lá demais É claro, gente, que ela vai entrar Ó, gente Como é que tá Tá vendo, ó De acordo com o que a gente vai colocando a água A piscina vai ficando em pézinha Não precisa daqueles ferrinhos E é maravilhoso Porque depois, ó É só a gente dobrar esse plástico e guardar Bem prático Porque ela tinha uma Tem até vídeo aqui no canal Antiga Ela tinha uma mais antiguinha Daquelas com ferrinhos Só que os pezinhos de ferro Enferrujou tudo Ficou tudo enferrujado Então a gente teve que jogar fora E essa daqui, ó É só plástico Tá vendo? Ó que legal Bem, bem legal mesmo Agora eu vou encher mais um pouco E a Ana Lu vai ficar aqui Brincando, né Lu? Mico, você é? Sim, tchau Pausa pro lanche Ó o lanche, gente Que de sobrevivência do calor Maçãzinha Protetor Chapéu Logo três Gelinho Ela já tomou E água, né Lu? É Minha garrafinha tá lá dentro Mas eu já tô bebendo bastante água também Então é isso, galera Ó como ficou a piscina A gente não colocou até em cima mesmo Até o topo Porque é muita água Pra não desperdiçar muita água Porque depois eu vou ter que jogar fora essa água, né? Vou jogar aqui pelo quintal Vou pegar um pouco pra aproveitar E molhar a dona Alegria Que a Alegria tá aqui Querendo pular lá dentro Já tá toda encharcada Vou aproveitar que tá calor Já dou um banho nela aqui também Lógico que não dentro da piscina, né gente? Alegria não entra na piscina, né Alegria? Que você tá toda suja Mas é isso Fala tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau